Fala rapaziada do canal, sou eu mesmo Thiago Ferreira, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, que nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu organizo minha caixa e porque que eu organizo ela dessa forma, recebi muitas mensagens de pessoas me perguntando como que eu faço para organizar, porque que eu organizo da forma que eu organizo e consequentemente é de uma forma estratégica, tu tem uma estratégia por trás, então é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então já curte o vídeo e já se inscreve no canal, bora! Quando eu comecei, eu comecei a trabalhar só com essas quatro caixas, aí eu percebi que eu tinha necessidade de colocar essas três e eu vou te explicar o porquê e essa caixinha aqui e eu vou te mostrar, nessas quatro caixas vai o produto principais, que é refrigerante, cerveja, água e aí eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo e porque que a cerveja vai na frente e os refrigerantes e as águas vão atrás e aqui eu coloquei como mercadoria extra, onde eu posso colocar whisky, colocar pinga para vender e por enquanto eu estou colocando pinga e eu vou te mostrar também quais são elas, e nessa parte aqui ó, é o suportezinho para dar um apoio, aqui não vai nada de mercadoria, aqui vai apenas a maquininha, vai o tapware que vai o limão, vai o pegador, vai o abridor de garrafa, vai o paninho, vai tudo que é utensílio para usar nas mercadorias, nas bebidas. E agora 8h57 da manhã, vamos começar a arrumar a loja, a empresa. Aqui na frente, nesse quadradinho vai as long neck, que começa pela corona, por que começa pela corona? Porque a corona, ela é um pouco maior que a Heineck, então para ficar naquele efeito escadinha, degrau, vai ficar algo que vai ficar rente, a corona primeiro e depois a Heineck. Já completei um quadradinho só com long neck, com garrafa de vidro, aqui ó, para ficar chamativo. E por que eu deixo a long neck na frente? Porque aqui na frente, sempre que eu chego em algum lugar para onde eu vá vender, para um evento, qualquer lugar, a long neck sempre chega primeiro. E a long neck é o carro chefe, porque além de ser o que mais vende, é o que mais me dá lucro, por que? Não em margem, o que mais dá lucro em margem é a água. Eu pago 50, vendo por 3, 4, 5. Mas o que mais me dá um lucro substancial, que eu pego por 5,50 e vendo por 12, que se eu vender 10, eu faço 100 e tenho aí quase 50 reais de lucro, é a long neck. É um tipo de mercadoria que eu vendo pouco para ganhar muito. Se eu vender pouco, eu ganho muito. Por exemplo, aqui tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38. Aqui cabe 40 long neck, só num quadradinho. Ao total, cabe em 160, 40, 80, 120, 160. Mas só aqui tem 38. Se eu vendesse essas 38 aqui, cada uma por 10 reais, faz as contas aí. 38 vezes 10, 380. E aí pode colocar aí que eu paguei metade do valor, que vai dar o quê? Vai dar uns 190. Então aí vai ser praticamente 190, 180, algo em torno disso, de lucro. Então só nessa caixinha aqui de lucro, eu já faço praticamente 4 vezes, só a diária de quando eu trabalhava dentro de uma empresa para ganhar 35, 40 reais no dia. Fora as outras mercadorias que eu vou colocar aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. E se de um lado vai a cerveja em garrafa de vidro, a outra metade do outro lado vai a cerveja de latinha, para a outra metade de uns refrigerantes, Red Bulls, Guaraná. Então vamos arrumar a outra parte do Guaraná aqui, para ficar também rente. Para quando o cliente chegar aqui e ele ficar na dúvida da Coca, ele ter opção, desses dois lados. Vai ter Coca aqui, Coca aqui, Guaraná, e aí não fica perdido. E isso daqui, demonstra variedade, opção. Tudo coloridinho, tudo organizado. Isso é que chama a atenção. Não importa a cidade que você vai vender, não importa o lugar que você vai vender. Se você tiver um produto assim, organizado, porque a organização vende muito, colorido, chamando a atenção, as pessoas compram. Porque as pessoas, elas gostam do que é organizado, as pessoas gostam do que é bonito. Entende? Não adianta você sair para vender alguma coisa, eu não estou falando só de bebida não, estou falando de qualquer outra coisa. Bombom, você sair igual mulambo. De chinelo, você sair desarrumado, cabelo bagunçado, não adianta. Vai bonitinho, vai arrumadinho. Arruma o seu negócio. Trate o seu negócio como negócio de fato, para que as pessoas também enxerguem isso nele. E desse lado aqui, ó, vai a água para completar, né? Que é um produto que não pode faltar também, porque todo mundo consome. Na sua cidade, se você for vender um produto relacionado à bebida, vende a água também. Por quê? Porque todo mundo usa. E aí, vamos completando as quatro caixas. E aí, para finalizar, as três caixinhas aqui que eu incluí, que eu improvisei, vai as pingas, que é um produto também que vende muito, as pessoas gostam de beber. É um produto que você vai ganhar dois, três reais em cada copinho que você vende. Aqui eu vendo por dois, três reais, dependendo da pinga. Se for mais barata, eu vendo por dois. Se for mais caro, eu vendo por três. E tem um outro que não está aqui, mas é um pouco maior, que eu vendo por quatro. Três, quatro reais. E aí, faz as contas. Se eu vender, por exemplo, dez copinhos no dia, por três, quatro reais, já é trinta, quarenta reais. Fora as bebidas aqui, ó. E é um produto completo outro. E agora, vamos para essa parte aqui, ó. Que é a parte que eu levo os utensílios. Que é o quê? Aqui é onde eu coloco a maquininha. Aqui é onde eu coloco a parte do tapuero com limão. Coloco a faquinha para cortar o limão. O pegador. O saleiro. Os copinhos. E até a bolsinha também. Cabe bastante coisa aqui, hein? E assim ficou pronto, ó. Tá com o lixo, ó. Ah, rapaziada. Seguidor, postou o vídeo ontem, ó. Viu comprar, hein? Aí hoje chegou na loja por coincidência, ó. Da hora. Do nada, né? Do nada. Da hora, pô. Compartilhou. Fortaleceu lá no Facebook, ó. E aqui não pode faltar também gelo. Para gelar as bebidas. E aí gelo você encontra em cubo, em escama, em barracinho, mercado, adega, atacadão. E se você vai começar um negócio, vai começar a vender, uma das coisas principais que você tem que ter é uma maquininha. Inclusive, eu vou deixar o link dessa daqui com desconto na descrição. Inclusive, eu indicaria até ela. Tem outras maquininhas lá, até mais barata. Mas essa daqui é uma que você vai pagar um valor um pouquinho maior, só que vale muito a pena. A mordelinha Smart 2. Porque, além dela ter uma taxa justa, ela ainda é muito rápida e tem um sinal excelente. Fora que a durabilidade da bateria dela, ó, dura muito. Se você carregar ela 100%, ela vai chegar a durar de 2 a 3 dias. O link dela está na descrição. Se você vai começar um negócio, vai começar a vender na rua, vai começar a vender em algum lugar, eu vou deixar aqui para você comprar ela. E o que é que eu quero que você entenda? Eu não quero que você faça exatamente 100% o que eu faço. Que você até me copie. Ah, vou vender bebidas no lugar que o Thiago... Não, não precisa ser isso. Você pode vender qualquer outro tipo de mercadoria em qualquer outro lugar. Eu estou te passando conteúdo aqui para que você abra a sua mente, as oportunidades. Não para que você se prenda a uma ideia, a algo que eu fiz e para mim está funcionando. Talvez para você não pode não funcionar, mas funcione com algum outro produto, com algum outro negócio em algum outro lugar. Eu quero que o conteúdo aqui, ele te liberte do sistema que te apisona a todo instante. Que te faz enxergar que a única saída ia ganhar um salário mínimo, trabalhando de segundo a sábado, que domingo é o dia que foi feito para curtir. Eu quero que você entenda que quando você tem um negócio, quando você empreende, não existe dia e muito menos horário. Só existe a vontade de você fazer o que deve ser feito, quando tiver que ser feito e quando dar resultado. Então se esse vídeo te ajudou, só eu pedi uma coisa como forma de contribuição para me saber de você. Deixe seu comentário aqui o que você achou do que eu te mostrei aqui no vídeo. se você já vende alguma coisa na sua cidade, se você ia fazer um carrinho desse aqui na praia, na cidade, onde você venda. Eu quero conhecer mais você a fundo. Comenta aqui no vídeo que eu vou lá responder vocês. E para mim abastecer um carrinho como esse, uma loja como essa, eu tenho que gastar em torno, que ali já é mais caro, aqui já é um preço mais moderado, ali também já é um preço um pouco mais elevado, aqui já é mais barato, eu gastar em torno de uns R$400 a R$500,00 para deixar isso aqui cheio. Então a gente pode colocar aí, que só nessa caixa aqui, para me investir ela todos os dias, eu gasto por mês em torno aí de R$3.000, chegando até R$7.000, dependendo do mês, do quanto que eu vendo. Por quê? Para investir nela, porque eu compro mercadoria, reinvisto, tenho lucro e esse lucro eu invisto ele para fazer a bola de neve girar, para mim chegar ao final do mês com R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$5.000 de lucro líquido, igual eu mostro no outro vídeo aqui. E só para finalizar, se inscreve no canal, porque esse vídeo aqui ele deu trabalho para fazer, você não sabe o tanto de gente que me interrompeu na hora de gravar esse vídeo. gente conversando comigo, gente brincando, deu trabalho da porra para fazer. Então já se inscreve no canal aqui, para não perder nenhum vídeo que está aqui comigo.